Há 30 anos, os israelitas e os palestinianos que negociaram os Acordos de Paz de Oslo tinham esperança de estar a lançar as bases de uma solução permanente para o conflito entre eles, mas 30 anos depois, estes negociadores dizem que essa promessa não foi cumprida. Havia uma verdadeira fé de que as negociações da diplomacia acabariam por conduzir à libertação e a um Estado palestiniano. Infelizmente, o que temos hoje é uma ocupação mais enraizada. O conflito com os israelitas continua e é mais sangrento. E a liderança palestiniana é corrupta e ineficaz. Por isso, hoje em dia, os palestinianos perderam realmente a esperança. Yossid Beilin foi um dos principais negociadores israelitas no processo de paz de Oslo. Segundo Beilin, o assassinato do primeiro-ministro Itzhak Rabin, em 1995, por um judeu extremista que se opunha ao Acordo de Paz foi um fator determinante para o fracasso do processo de Oslo. Um dos principais problemas é que nós expusemos aos extremistas de ambos os lados que estavam dispostos a fazer tudo o que pudessem, incluindo sacrificar a própria vida para impedir a divisão do país. O apoio do líder palestiniano, Yasser Arafat, aos extremistas palestinianos que rejeitavam o reconhecimento de Israel, levou ao colapso do processo de paz de acordo com alguns funcionários dos serviços credos israelitas que estiveram envolvidos nas negociações de Oslo. Apesar da sua vontade de entrar num processo de negociação, foi sempre um homem que apostou em ambos os lados. Começou a jogar um jogo duplo com o elemento terrorista, o que rapidamente quebrou a confiança da defesa e dos serviços secretos israelitas nas suas intenções. Muitos palestinianos afirmam que o desenvolvimento israelita dos colonatos na Cisjordânia destruiu a possibilidade de uma solução pacífica. A construção de colonatos na Cisjordânia continua até hoje. Há 30 anos havia 100 mil colonos judeus na Cisjordânia e atualmente há meio milhão. Este acordo não incluía, como exigimos quando estávamos na delegação oficial em Washington, que houvesse um congelamento total e completo das atividades da colonização antes do acordo ser assinado. O processo de paz israelo-palestiniano voltou a ser notícia no meio de conversas sobre um acordo de normalização entre Israel e a Arábia Saudita, mediada pelos Estados Unidos. Com parte do acordo, Israel faria concessões significativas aos palestinianos para satisfazer algumas das disposições estabelecidas nos Acordos de Oslo há 30 anos.